Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui com o meu colega José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. A gente vai dar uma geral na economia essa semana, mas o foco não tem jeito. Está na reforma da Previdência e ontem foi aprovada. A gente está gravando esse programa na quarta-feira. Ontem foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Enfim, depois de muitas horas, o texto, a admissibilidade da reforma da Previdência. O que você achou? A folga, o número de votos a favor, deixa aí um sinal de que agora ficou mais fácil a aprovação nas outras etapas que vêm por aí? Não, quer ser difícil de afirmar. É claro que 48 votos a 18 é uma diferença bastante substancial. Além disso, uma coisa que eu acho que é superimportante é o fato de que os 18 votos que votaram contra são 18 votos de deputados de partidos claramente de esquerda. PT, PSOL, PDT, Rede, está certo? Ou seja, partidos que já se declararam contra qualquer mudança na Previdência Social. E todos os outros partidos, MDB, PP, o Centrão, o DEM, etc., votaram, todos os deputados votaram a favor da reforma. Isso eu acho que é uma coisa importante, porque sinaliza que tem uma maioria mais ou menos clara de que é a favor de ter uma reforma da Previdência boa. Eu acho que esse é um ponto importante. Agora, tem muito o que negociar. Agora que vai entrar no processo de negociação, é verdade que teve alguma negociação na CCJ, negociou-se quatro coisas lá na CCJ, que são relativamente importantes, nada que mexesse na poupança fiscal que vai ser feita pelo projeto, mas que diminui a qualidade do projeto. A vantagem de ter negociado na CCJ é que, de alguma forma, você ganhou tempo para a Comissão Especial. Essas coisas certamente seriam colocadas para negociar na Comissão Especial que vai ser montada agora. Já que foi negociado na CCJ, acabou. Essa negociação não vai ter mais, então você ganha um tempinho aí na Comissão Especial. Então, essa é uma vantagem. A desvantagem é que são itens que davam muita qualidade à proposta, apesar de não poupar nada. Coisas, por exemplo, como a multa de 40% do Fundo de Garantia para aposentar, quando aposentados fossem demitidos, está certo? Você pode dizer, ah, pô, mas coitado do aposentado. O problema é o seguinte, que agora as pessoas vão ter que trabalhar mais tempo se a proposta for aprovada, porque você tem uma idade mínima para aposentar, está certo? Então, você tem que, de alguma forma, criar um mercado de trabalho para pessoas mais velhas. E a ideia era um pouco essa, está certo? A questão da desconstitucionalização da Previdência. Hoje, para você fazer mudanças na maior parte das coisas que têm a ver com Previdência, você tem que fazer uma proposta de emenda constitucional. Uma das coisas que está nessa PEC aí era poder fazer via lei complementar, o que facilitaria bastante as mudanças. Você pode sempre dizer que você tem o lado negativo e o lado positivo, porque o lado negativo é que significa que você pode piorar ali na frente mais fácil. O lado positivo é que você pode melhorar ali na frente mais fácil, está certo? Mas a vantagem é que torna o sistema mais flexível. Acho que esse é o ponto importante, você pode mudar via lei complementar, está certo? Em suma, são coisas relativamente pequenas, mas que melhoram a qualidade do sistema se for aprovado. Foi rejeitado, tudo bem. Agora, a poupança fiscal continua sendo 1 trilhão e 200 bi. Agora, vai para essa segunda fase, que é a comissão especial, ali alguns pontos polêmicos podem sofrer modificações, serem retirados. Por exemplo, agora começa a discussão sobre capitalização, agora começa a discussão sobre o benefício de prestação continuada, que é aquele benefício para os idosos carentes, aposentadoria rural. Isso você acha que são os pontos mais polêmicos ou tem outros que vão fazer mais barulho? Eu acho que o BPC e a aposentadoria rural parece que são as coisas que são mais polêmicas. O que é a aposentadoria rural? Você quer aumentar a idade mínima para aposentadas mulheres de 55 anos para 60 anos e você quer aumentar o tempo de contribuição de 30 para 35 anos, está certo? Eu acho que isso vai gerar muita polêmica. Eu não acho que isso é muito importante, porque eu acho que o grande problema da aposentadoria rural é fraude, está certo? A gente tem hoje no Brasil pouco mais de 6 milhões de pessoas que atingem os pré-requisitos para se aposentar no setor rural, que vivem no setor rural, pessoas que vivem no setor rural que têm pré-requisito para se aposentar e nós temos pouco mais de 9 milhões de aposentados rurais. Ou seja, a gente tem 50% a mais de aposentados rurais do que pessoas que têm os pré-requisitos para poderem ser aposentados rurais. Provavelmente tem muita fraude. Você não pode afirmar que tem fraude porque o cara se aposenta e pode morar na cidade, está certo? Ele pode estar trabalhando no campo, se aposenta e aí vai morar na cidade. Mas, de qualquer forma, tem sintomas de fraude. Então, isso se resolve de forma infraconstitucional, quer dizer, fica criando um cadastro lá de aposentado, está certo? Isso independe da reforma também? Isso não depende da reforma, isso que é o meu ponto. Mas, quer dizer, o ganho com a reforma é um pouco o ganho, um ganho relativamente pequeno do ponto de vista fiscal, mas é um ganho importante novamente, do ponto de vista da qualidade da reforma. A idade mínima é muito baixa, 55 anos, a idade mínima é muito baixa. Um outro assunto aqui, saindo um pouquinho da reforma da Previdência, eu queria falar de um número que saiu hoje, quarta-feira, que é o número do Caged, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o número do mercado de trabalho apenas das pessoas registradas em carteira. A gente tinha tido um número positivo em fevereiro, agora em março a gente teve um número negativo. Como é que você avalia? Pois é, o carnaval esse ano tem dois fatos importantes. Primeiro, um fato conjuntural que tem a ver com em que mês caiu o carnaval. E o segundo fato é um fato estrutural, não vamos falar mais lá na frente. O fato conjunturalzinho, o carnaval esse ano caiu no comecinho de março. Então, as empresas começaram a contratar pessoas para o carnaval, principalmente serviços e comércio, está certo? Contrataram pessoas para o carnaval, está certo? No mês de fevereiro. Então, foram criadas muitas vagas em fevereiro, decorrente do fato que o carnaval caiu no comecinho de março, está certo? No ano passado, caiu em fevereiro, a contratação veio em janeiro, está certo? Então, você teve menos contratação em fevereiro, mais contratação. E agora, nesse ano, então, quando é em março, passado o carnaval, você demite as pessoas. Então, você gera menos emprego. Então, isso é uma questão conjuntural, tem a ver com a hora do carnaval, mas, de qualquer forma, o dado é negativo, está certo? Bastante negativo, 43 mil negativo é bastante negativo, está certo? Quer dizer, foi surpreendente. Agora, tem uma coisa que tem, algumas coisas são fundamentais, quer dizer, a primeira coisa que é importante é o seguinte, enquanto você não der um sinal claro de que a reforma da Previdência vai ser aprovada, está certo? Você tem muita incerteza em relação ao que vai acontecer com a economia brasileira nos próximos meses e anos. Sem a aprovação da reforma da Previdência, a economia brasileira não vai crescer. Nós vamos, muito provavelmente, voltar por uma situação de crescimento muito baixo, provavelmente negativo. Isso significa que as empresas não vão querer investir agora, está certo? Se elas podem esperar que a economia vai crescer negativamente no futuro. Então, enquanto você não resolver essa questão da Previdência, por outro lado, se você aprovar, eu acho que a economia vai voltar a crescer forte. Então, enquanto você não resolver essa questão da reforma da Previdência, os investimentos estão paralisados, as empresas não estão investindo. Como elas não estão investindo, não estão empregando, não está crescendo, o crescimento é baixo, não emprega muita gente. Além disso, você tem um fato complicado para caramba, que é o seguinte, o salário mínimo real hoje no Brasil é muito alto para o valor da produtividade do trabalhador pouco qualificado, principalmente os jovens. Isso significa que as empresas vão ter muita restrição para contratar trabalhadores formais, pouco qualificados e principalmente os jovens. Porque a empresa só contrata se o valor daquilo que o trabalhador produz é maior do que o custo daquele trabalhador. Como o salário mínimo é muito alto, relativamente ao valor da produtividade do cara, as empresas têm muita dificuldade para contratar. Esse é um pepino a ser resolvido da produtividade, porque o salário mínimo é alto para quem paga e é baixo para quem recebe. Exatamente. Então, né... Além de todos os encargos e todo o imposto que tem sobre o salário e tal. Então, se você fizer essa combinação, o salário mínimo no Brasil é alto para quem paga, está certo? E baixo para quem recebe. Então, não há dúvida quanto a isso. Agora, aí o ponto é importante, 40% da força de trabalho brasileira ganha salário mínimo ou menos, nos trabalhadores em geral. É bastante gente, né? Isso mostra que o salário mínimo realmente é muito alto, né? É verdade. E bate lá na Previdência e vai toda a roda que a gente está no meio dela tentando resolver. José Márcio, muito obrigada, viu? Muito obrigado. Olha, você, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações e deixe aqui seu comentário. Você acha que a reforma da Previdência está no caminho certo? Você acha que agora ela vai ser aprovada? Ela está seguindo já o caminho para poder resolver esse embrólio todo? Deixe aqui seu comentário, a gente quer saber a sua opinião. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.